Oi gente, hoje é 1º de setembro, primeiro dia do mês e tá nascendo aqui os piruzinhos da perua. Quem vem acompanhando o meu canal sabe que da última vez que ela chocou não sobreviveu nenhum. E agora gente, eu vou levantar ela e mostrar pra vocês quantos piruzinhos nasceu. Ó, já tem uns com a cabecinha aqui do lado de fora. Não sei ainda, né, quantos nasceram, mas eu vou levantar e vou mostrar pra vocês. Quem gostar desse tipo de conteúdo, de ver os animais, as plantas, as coisas aqui do sítio, dia a dia aqui no sítio, o sítio Enchu, Saló a Pernambuco, me segue, comenta, compartilha e deixa o like. Vamos ver, né, quantos piruzinhos nasceram. Olha gente, tem aqui ó, nasceu esse ó, 2, 4, 5, 6, 7 e um pintinho. Sete piruzinhos e um pintinho. Tem um piruzinho aqui, gente, ó, esmagado, ó, morto. Ó, esse aqui ó, foi esmagado, né, pela perua. Ele não se cuidou, ó, esmagou ele, ó, e tem ainda outros ovos sem nascer, pode ser que nasça ainda. Essa aqui ó, essa aqui ó, essa aqui é uma galinha que tá pondo aqui. Pronto, gente, ó, até agora nasceu sete piruzinhos e um pintinho. Quando nascer o resto, se nascer, eu falo pra vocês, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.